Música Tudo bem, eu sou o Vinícius, sou biólogo, trabalho, sou especialista em répteis, principalmente serpentes e estou vindo aqui a convite do Aloysio através da New TV Rádio para comentar um pouco da fatalidade que aconteceu no último final de semana onde uma senhora acabou sendo picada por uma espécie peçonhenta de serpente, no caso uma jararaca e primeiramente me solidarizo com a família da vítima e sei o quanto deve ser difícil esse momento e realmente é uma situação delicada esse contato entre seres humanos e espécies peçonhentas não só serpentes, mas como nesse caso foi a causadora do acidente que levou a óbito essa senhora mas gostaria de chamar a atenção para outra situação primeiramente nem todas as serpentes têm a capacidade de picar o ser humano ou até de levar esse ser humano a óbito então algumas espécies em específico, no qual inclui o grupo das jararacas e também as corais verdadeiras têm essa capacidade de realmente levar um ser humano a óbito mas a grande maioria das outras espécies não oferece risco algum e infelizmente a gente tem acompanhado pela comoção, pela repercussão que deu o caso e entendo também o medo das pessoas mas a gente tem visto aí muitas mortes de serpentes que são inofensivas então pedir aí a colaboração pessoal que a gente tenha um pouco mais de consciência ao manejar esses animais, ao observar ele próximo das nossas casas sei o quanto isso pode ser perigoso, pode acabar assustando principalmente para quem tem criança em casa mas com um pouquinho de cautela, um pouquinho de atenção, alguns cuidados básicos esse contato aí com serpentes, principalmente as peçonhentas pode acabar sendo evitado eu vou dar umas dicas para vocês, o que vocês podem fazer aí para quem mora no interior, na zona rural pessoal, é muito importante que se mantenham os pátios limpos sem entulhos em contato com o solo esses entulhos em contato com o solo oferecem um abrigo perfeito para serpentes para roedores, que é o alimento principal aí das jararacas que são as serpentes que mais causam acidentes aí no Brasil todo então se a gente conseguir, se vocês conseguirem manter o pátio de vocês limpo e evitar madeira, tijolos, em contato direto com o solo com certeza aí já vamos reduzir os abrigos para essas serpentes e elas vão se aproximar cada vez menos da sua casa outra coisa para quem trabalha aí no interior, que cuida da roça que tem o hábito de se deslocar aí pela vegetação utilizar sempre as botas de borrachas, luvas quando for trabalhar em entulhos quando for fazer a limpeza de seus pátios e sempre prestar bastante atenção as serpentes normalmente elas optam por ficar em lugares escondidos ou ela vai encontrar ela se deslocando de uma forma rápida inclusive pela vegetação ou pelo teu pátio ou tu vai encontrar ela durante a limpeza escondida em algum abrigo então peço atenção de todos caso vocês avistem uma serpente aí na casa de vocês seja ela de qual espécie peço que não matem, que comuniquem a patrã a patrã pode fazer esse resgate pode realocar esses animais para uma área mais afastada longe do perigo das pessoas então em nenhum momento tente matar esses animais primeiro porque é crime abater animais nativos silvestres e segundo porque também vocês podem correr o risco de ser picado durante esse processo então observem, esse animal não vai atacar vocês ele simplesmente vai se defender, vai se esconder observe para onde ele foi comunique a patrã que eles podem fazer esse resgate também me coloco à disposição através do meu Instagram da minha página da minha empresa que é a Terra Mar que vocês mandem as fotos aí dos animais que vocês encontrem que a gente faça a identificação, o passo-orientação que vocês precisarem só é importante ressaltar que animais mortos a gente, por questão ética, a gente não vai executar essa identificação então quem estiver disposto a tentar entender como funciona as serpentes como identificar, a gente vai estar dando todo o apoio técnico a gente vai ensinar quem tiver interesse para aprender a identificar as serpentes e realizar aí o melhor manejo possível então conto com a colaboração de vocês não há motivos para pânico embora tenha acontecido esse acidente triste peço aí a colaboração de todos para que a gente possa evitar essa grande mortandade de serpentes de animais que já têm um medo coletivo envolvido então aguardo aí quem quiser entrar em contato, interesse agradeço também novamente a oportunidade que o Aloysio nos deu para poder falar e tentar desmistificar um pouquinho desse medo coletivo que paira quando o assunto em relação às serpentes certo? Muito obrigado pela atenção um grande abraço a todos aí valeu! Tchau!